Lamentando e torcendo para que alguém encontre o veículo que o pai de família é o único meio, o ganha-pão do pai de família para que ele possa sobreviver. O cara fala, mas é um carro, mas é um carro em que ele trabalha. É uma ferramenta de trabalho dele. E infelizmente ele ter o seu objeto roubado, a família vai ficar com dificuldade financeira. Vamos torcer para que alguém leve essa notícia, essas informações, essas imagens mais longe ainda e que possa encontrar o veículo desse cidadão. Inclusive quem souber, poder ajudar, que ajude, porque está valendo a pena ajudar um pai de família, eu acredito. Com certeza. Olha só gente, chegando já quase, quase não, finalzinho já, né? O programa de hoje do Barra Pesa da Cametá, mas quero agradecer também a você que nos acompanhou, que nos deu essa audiência maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho. É sempre um prazer apresentar ao lado do meu amigo Jássio Carvalho. Obrigado Patrícia, obrigado você que está nos acompanhando. Desculpa pelas nossas falhas, porque aí o programa ao vivo é desse jeito. Aí a gente, às vezes tem algumas falhas. Mas queremos pedir desculpa a todos vocês e dizer que todos os dias o nosso encontro está marcado aqui. A partir de uma hora da tarde, levando, se comunicando, falando com o público e mostrando a realidade dos municípios municípios que faz composição aqui do distrito do Baixo Tocantins, Cametá, Mocajuba, Baião, Oeiras, Limoeiro do Ajuru e essa cidade linda. Pois é, o pessoal lá em Limoeiro do Ajuru estão acompanhando o Barra Pesada. Também lá em Oeiras do Pará, em peso, também acompanhando. Rosileia Souza, a Lúbia Kelly, todo mundo acompanhando o Barra Pesada. Um beijo grande. Caís e Souza do Salão VIP, um beijo grande para você também, galera, lá em peso, acompanhando o Barra Pesada. Amanhã, a partir das 13 horas, tem Barra Pesada Cametá ao vivo para você. Um beijo, tchau, boa tarde. Barra Pesada Cametá ao vivo para você. Metá, oferecimento. Escritório de Advocacia, Dr. Marcos Brasão. Good Off Burger, o hambúrguer dos deuses. The Beauty Makeup, beleza, cosméticos e cuidados pessoais. E Top Car Auto Center, o melhor para o seu carro, qualidade e preço justo. Tchau, tchau.